O Búzio O Búzio, pequeno castelo ou gótica catedral Sobre a mesa avança, envolto em ondas e vendaval Anda ondulante, onda cavalgante Onda anti-onda Atraído pelo chamado do mar avança Chamado que carrega Nas espirais e labirintos de sua concha côncava Avança e lança sobre mim A tessitura exata De sua arquitetura abstrata e surreal Avança, unicórnio lendário Protuberante e noceronte bizarro Surfista extravagante em forma de chapéu Lentamente avança como ouvido Pelo chamado das ondas Que em si encerra em seu ventre vazio Onde o vento envola o teios É a própria voz do mar Ó Búzio caprichoso Como as curvas e valutas De um corpo de mulher Olha aí, gente, em homenagem ao dia da poesia